Olá, eu falei pra você, o Verdun, se olhe de fora, veja quem é o Verdun, sabe, eu acho que as pessoas tem que olhar isso, tem que ter orgulho de você, Brasil tem que ter orgulho, Rio Grande tem que ter orgulho, a arte marcial tem que ter orgulho, que faz o que você fez com 46 anos, bichão, é pra pouca gente. Pô, Mestre, muito obrigado pelas palavras, fico feliz, mestre. E aí, mestre? Como é que tá, mestre? Tudo beleza, como é que tamo aí? Tamo aqui, tá, eu, o Rangel e o Ian aqui e mais duas mil pessoas assistindo aqui, 2.500 pessoas assistindo, pô galera, muito obrigado, fico feliz de ir. É, e a gente queria uma... É, e a gente queria mais ou menos uma ideia tua, assim, uma resumida boa, mestre, do tudo que aconteceu, assim, né, sobre a luta, tudo, né, um pouquinho da tua ideia, né, da tua expectativa. Olha, você praticamente saiu em termos de luta do zero, né, saiu numa condição física muito boa, uma condição física, na real, uma das melhores que você já teve no decorrer da carreira, se não a melhor, pra falar a verdade, em termos físico. Eu acho que depois dessa, acho que o Maicaio foi, o Maicaio estava bem definido, dei magro, 105 quilos, e essa estava forte com 109 quilos, 109, 110 quilos, estava bem forte, estava bem bom, estava bem bom, estava curto bem bom. Então, acho que em forma física, foi essas vezes que você estava melhor. Na parte técnica, muito consciente, muito consciente, a gente está falando de uma luta sem luva, né, é diferente, é uma outra velocidade, é uma outra velocidade, é um outro treino, é diferente, a ação dentro do octagon é muito diferente. Eu acho que todo atleta deveria um dia fazer, até pra ter um conceito maior, todo atleta um dia deveria fazer na mão seca pra sentir realmente qual que é a sensação de se passar por ali. Você sempre se postou muito bem dentro dos treinos, mesmo com as lesões, né, lesão na costela, lesão na mão, que deu um soco giratório, pegou a mão na segunda semana. Ah, eu esqueci do pulso, é verdade, eu esqueci de contar isso aí, é verdade, é verdade. Daí teve o joelho, que tem uma lascada bem boa no joelho, ele fica entrando em queda, fazendo os trios lá com a abrinha, teve as oizinhas assim meio chatas, assim, que a gente teve que agir. É por causa da idade, mestre? Não é normal. O Gurria quer saber se é da idade mesmo. Não, a idade não, porque o Verdun, 46 anos, tava dando pausão, com uma categoria de vinte e poucos anos aqui, a gente foi pra essa luta com vários rounds de vantagem, ele chegou nessa luta com vários rounds de luta. Também lutando na parte de pé quanto na parte do chão, finalizando todos os rounds que ele fez, que ele botou pra baixo, ele finalizou todo mundo. Então, chegamos na luta tecnicamente muito bem preparados, consciente, o nome desse campeonato foi paciência, porque o Verdun é um brigador, você sabe, campeão, você é um brigador, você é de largar na mão, você é uma coisa tua. E a gente tentou ali, é, segurar esse teu lado brigador, pra você poder enxergar do alto na montanha tudo o que tava acontecendo. O risco de uma luta, um cara pesado, um cara que bate forte como cigano, é muito difícil, você se coloca num risco, toda hora que você vai pra um ataque, você se coloca num risco muito grande de contra-golpe, e o contra-golpe de um cara como ele pode ser o final da linha ali. Então, foi uma tática, quando a gente fala assim, tática, ele fez uma tática boa, ele bateu e saiu. Se nós não tivéssemos procurado a luta, também não teria a luta, isso foi um ponto interessante que a gente viu na luta do Verdun, sempre andando pra frente. Tentou pra frente os três rounds ali, com consciência, mas andando pra frente. Infelizmente, os chutes não puderam ir, porque a base não tava tão firme, né, o pé não tava firme pra chutar, e os chutes que foram ali foram chutes, na verdade, chutes de bradeza, do quanto brabo que você é ali, tá esquecendo da dor, e fez o que tinha que fazer, orgulhou a academia mais uma vez, orgulhou a academia, orgulhou a escola, mostrou pra essa garotada, que nunca tomou um tapa na cara, que hoje critica, alguns criticam, mas nunca na verdade entraram, pra saber qual que é a sensação de uma luva, imagina entrar, e saber a sensação de eu estar sem luva, que te coloca no risco de acabar a luz assim o mais rápido possível. É verdade, Mestre, pô, Mestre, te agradecer também mais uma vez, Mestre, por ter me recebido na 15, aí, dois meses antes da luta, e só a gente sabe o que a gente passou, né, Mestre, e sempre dizendo também, eu queria sempre ressaltar, que tudo que a gente tá falando, que a gente tá voltando atrás um pouquinho, sem tirar os méritos do cigano, né, porque as pessoas, às vezes, confundem, hoje em dia tem muito mimimi, ah, não, não, nada a ver, nada a ver uma coisa com a outra, né, Eu te digo o que foi conversado com o cigano, terminou a luta, a primeira coisa, ele veio em mim ali, Mestre, quero te agradecer, vocês fazem parte da minha carreira, da minha história, porque o Verdun, no começo da minha carreira, me deu a oportunidade de lutar, o Verdun já tinha um nome, e eu era um desconhecido, e o Verdun aceitou a luta, e a partir daquela luta, mudou a minha vida. Então, o que falar um cara como o cigano? Sabe, vocês dois, cascas grossas de primeira, tava engraçado de ver, os dois caras que, brigadores, os caras que foram campeões do UFC, caras que estavam ali dentro do UFC, silêncio, nada de falação, nada de loucura, nada, e os pitbullzinhos pequenininhos ali, mas que nem uns loucos, cara, latindo e papapapapa, filha da puta, você que é xingando a mãe? Cara, tipo, deu, já tava demais os gurias assim, um jeito de chamar a atenção, mas com o tempo, quando a gente fala a questão da idade, o que que é a idade? A idade é a certeza de que a sabedoria lhe atingiu, sabe? O que que é a sabedoria? Saber que tudo que você fez na tua trajetória valeu a pena, campeão, todas as competições. Você foi o único a participar da Abu Dhabi, Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, campeão do UFC, campeão lutando no Pride, agora fazendo uma luta sem luta. Você fez a história. Eu acho que antes de falar qualquer coisa, a gente tem que lembrar quem que é o Verdun, eu gosto de frisar isso daí pra encerrar aqui, sei que vocês estão, tem bastante coisa pela frente, eu acho que é importante lembrar quem você é, campeão. Esquece que eu sou professor, amigo, irmão, esquece isso. As pessoas têm que olhar como aquela última conversa que a gente teve no quarto ali. Olhar, eu falei pra você, o Verdun, se olhe de fora, veja quem é o Verdun, sabe? Eu acho que as pessoas têm que olhar isso, têm que ter orgulho de você. O Brasil tem que ter orgulho, o Rio Grande tem que ter orgulho, a arte marcial tem que ter orgulho, que faz o que você fez com 46 anos, bichão, é pra pouca gente. Pô, Mendes, muito obrigado pelas palavras, fico feliz, Mendes. Só dá a concluída que ela dá, como é que tu joga, a gente comentou agora sobre que o Cigano começava a rir, né, porque tu tava falando as coisas ali pra ele, lembram, essa que a gente tinha combinado? Eu falei assim, o campeão é um negócio assim, a estratégia vai ser assim, vai movimentar o nosso jogo que a gente fez ali na academia, mas quando eu falo essas coisas, eu tô falando do Cigano. Vamos botar o Cigano numa incerteza. Se ele errar o soco, bota pra baixo. Ele tá querendo dar o direto agora, ele errou o direto, é chão. O cruzado, finta o cruzado pra ele errar, entra nas pernas. Todos os movimentos que ele ia ser antecipado, eu tava se antecipando o jogo dele. Caso ele errasse, a ideia do jiu-jitsu tava ali, o chão tava ali. Isso fez travar um pouquinho o Cigano também, ele dava risada quando falava que ele tava me escutando. Só que eu tava falando, para. Eu falo, peraí, só vou tô falando, Cigano, entendeu? Então se você errar, Cigano, ele vai dar trabalho. Entendeu, Cigano? Entendeu, Cigano? Se você errar, ele vai ter um pouco o chão, Cigano, entendeu? Ah, não. Mas sempre com respeito, né? Respeito que tem que ter. É verdade. Nunca desculpa de nada, de estar, isso que você falou, que é muito importante, de estar, na verdade, antecipando coisas que vão estar no documentário. Esse documentário vai estar muito legal, as pessoas não podem perder. Ali são cenas com o médico falando, dentro da academia, machucando o pé, as dores, sabe? Aquela, aquele sentimento, sabe? As pessoas não podem deixar de ver isso aí, que ele tá na verdade. Mas, em nenhum momento, como você falou, e muito bem, a gente tirou o mérito do Cigano. O Cigano venceu a luta, de uma forma justa, de uma forma limpa, assim, em todos os sentidos, e barcos seguem. A gente teve 12 horas pra celebrar ou chorar? Passou as 12 horas, vai de pena pra ver. É verdade, Mércio. Mércio, muito obrigado, Mércio, pelo depoimento aí, Mércio. Mércio, muito obrigado, Mércio.